O que vai ser? Ok... Hum... Ei... Obrigado, onde está o Shuentat? Lem, não dizia que não seja se queira a cara de descanso! Ah... Você não sabe o que querновني ouvir. É... Fuuuura... Fuuuura... Ngatlett que veste, Lu길. V...missar... Fuuuura V.... Nós... Nós? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei! Veja essa mulher! Tchau! 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 Você tem um lugar para ir para o seu lado. Você vai para o seu lado. O que? Então, vamos lá. Ei, Ren! Joi, me pediu. Que... O que é isso? Onde está o FUUUR? Vai para o seu lado ruim? Ah, onde está o FUUUR? Veja a sala de FUUREN. Veja um barco que está nocinha aqui. Eu já estou ouvindo agora. Entendi. Onde está a corrida? Existe muito bom. Especialmente às comunidades. Mas, portanto, não há vamos ficar aqui. Mas e a gente está jogando os fioes. Mas você vairaktando por isso, ele está jogando mais de fioes. FUILLUROU... Onde está o Chugentats? No chugentat? FUILLUROU... Um mapa? Um mapa do FUURO. Obrigado. Eles, enfim... Esse aqui... Certo, vou para o 10階. Com licença. Falei? Eu quero ir para o 10階. Eu quero ir para a frente. Como é que iria? Você pode usar o Ipponbaixo. O Ipponbaixo? Olha, você está deslizando. Você está deslizando o Ipponbaixo. Não se preocupe. Entendi. Obrigado. Eu vou fazer você. Eu vou fazer o Ipponbaixo. Eu vou fazer o Ipponbaixo. Eu vou ficar aqui. Meninos Derellu. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem que ver se eu não posso. Ah! Ok, vamos lá. Tchau. Eu vou usar o cara aqui. Eu vou usar o lado da sala. Eu vou usar o P.I. Aqui está. Eu posso usar o P.I. Você tem o que fazer com o P.I. O que tem que fazer com o pessoal? É ele que vai me dar para o melhor que eu achei. O que é isso? Não tem que passar a caminho aqui. Ah! 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 O que é isso? O que é isso? O segundo lugar eu vou ouvir. Talvez você não seja passei aqui. Esse dia... Tchau... 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 Eu acho que iria O que é isso? 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 Se derrubar, se derrubar, se derrubar. Se derrubar, não há nada. Vai, cara. O que é isso? O que é isso? Ah! É aqui. É isso aí? Lê, onde você está? Vou colocar um pouco de informações aqui. Eu coloquei o chão para o elevador. Hum.